Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 26, que é no primeiro exame de suficiência do CFC 2017, Bacharel. Mas antes pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal e curtam a nossa página no Facebook. Sem mais enrolação, vamos lá, questão 26, Contabilidade Pública. A Lei nº 4.320, 1964, em seu artigo 105, dispõe que, no balanço patrimonial, passivo é classificado em passivo financeiro e passivo permanente. Considerando essa informação, é correto informar que a letra A diz o seguinte O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. A B já fala que o passivo permanente compreenderá as dívidas flutuantes e outros pagamentos que dependam de autorização orçamentária. A C fala, o passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. E a D, o passivo permanente compreenderá as dívidas flutuantes e outros pagamentos que independam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder, de acordo com o seu conhecimento da Lei nº 4.320, 1964. E daqui a pouco estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder. Vamos resolver aqui um passo a passo da resolução. Bom, a estratégia que a gente vai usar para resolver é a seguinte. Precisamos saber o conceito de passivo financeiro e passivo permanente. No balanço patrimonial, o passivo é classificado em passivo financeiro e passivo permanente, conforme o artigo 105 da Lei nº 4.320, 1964, onde diz o seguinte. O passivo financeiro compreenderá dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. E o passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Então, comparando essas definições com as alternativas apresentadas, vamos concluir que a alternativa correta é a alternativa A. Repare que ela diz o seguinte na alternativa A. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Que é justamente o que diz ali a norma. O passivo financeiro compreenderá dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. É o que diz exatamente a lei. Então, fizeram copiar e colarem, caso não encontrou C, encontrou V. Vamos analisar aqui, então, a alternativa B. Por que ela está errada? O passivo permanente compreenderá as dívidas flutuantes e outros pagamentos que dependam de autorização orçamentária. E na lei fala o seguinte. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Repare que a palavra fundada, e aqui na alternativa B, ele fala as dívidas flutuantes. Então, está errada a alternativa B. Vamos ver aqui a C. Fala o seguinte. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. E na lei fala. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Repare que aqui ele usa a palavra independam. E na questão falava a palavra dependam. Então, estava errada por causa disso aqui a C. E a D diz o seguinte. O passivo permanente compreenderá as dívidas flutuantes e outros pagamentos que independam de autorização legislativa para amortização ou resgate. E na lei fala que o passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outros que dependam, né. Dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. E a questão falava independam, quando na verdade elas dependem. Então, estava errada a alternativa D. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários, pessoal. Bom, inscreva-se no canal. Já são mais de 62 mil inscritos. Basta clicar no botão inscrever-se, né. Estamos chegando em 5 milhões de visualizações. Dê um clique aí. Inscreva-se para manter sempre atualizado. E também inscreva-se no meu outro canal aqui embaixo aí no seu YouTube. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus